Loli Brock acabou. Performance solo hoje à noite da Vermelho Perverso. Ela vai se livrar da gente? Temos que acabar com o feitiço do shampoo. Conseguir a Oriana de volta. Ok, aqui são os camarins. Thalia e Iris vão lá primeiro. Poderíamos lançar um feitiço no camarim, porque aí... O que a princesa Oriana está fazendo aí? Recrutamos ela, mestre. Quer dizer, eu recrutei e eu fiz todo o trabalho. Assim que acabarmos com a Thalia e Iris, será mais fácil se livrar da Ruivinha ali. Mas a Oriana é muito poderosa e eu quero ela do nosso lado. Ela está, mas seria bem mais fácil acabar com ela primeiro. Faça o que eu digo, Praxina. Eu quero a Oriana na nossa equipe. Praxina, pode aumentar um pouco a luz? Está acabando com as minhas fotos. E me traga um pouco de limonada. Obrigada, você é um amor. Cristal Lévitus. Cristal Solvenda. Tudo bem. Amaru, você foi enfeitiçado. Lina, o feitiço funcionou. Agora vamos fazer a Oriana voltar ao normal. Que estranho. Por que tão escuro? Eu mandei o segurança deixar os intrusos de fora. Ninguém se compara, vermelho perverso. Lá vamos nós, Thalia, princesa de Ciri. Iris, princesa de Efídia. Carissa, princesa de Kalex. Lina, princesa de Boreal. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri